Bom dia, gente! Bom dia, Duti! Bom dia, gente! Hoje é Domingo de Páscoa! E hoje vai ser a primeira caça aos ovos do... Cabeção de... Cabeção de... E a Duda, que fez caça aos ovos por tantos anos, hoje vai ter a missão de... A Duda! O tapão! Você colocou o que pro coelhinho ontem? Vem cá contar pra eles! Ontem de noite você colocou o que pro coelhinho comer? Ola! Cenoura! Isso mesmo! E fez uma cartinha com a sua irmã, não foi? Sim! Isso! Você também fez sua cartinha de Páscoa? Esqueceu? Sim! Colocou a cenoura pro coelhinho? Não? Ih, Eduardo! Então acho que você não vai ter um fim de Páscoa não, hein? Então, Luca, a sua irmã vai te arrumar de coelhinho pra gente ir lá fora, ver se o coelho da Páscoa apareceu aqui em casa, combinado? Senta aqui, senta aqui! Então, peraí! Ó, a Duda vai começar... Peraí, é rapidinho! É rapidinho! É só pra você se transformar no coelhinho da Páscoa! Ela só vai fazer uma bolinha no seu nariz! Ó, então vou fazer na irmã pra você ver! Vem cá, irmã! Olha, a irmã tá fazendo o nariz do coelhinho... Eu acho que é assim, não tenho noção como é o nariz do coelho... Cara, pra ser rosa, né? É, mas a gente não tem rosa... Aqui, Luca, vem ver! Olha como a irmã tá se transformando numa coelhinha! Ah! Aqui, Luca! Duda, coelha! Do outro lado, Luca! Duda! Ih, meu Deus! Meu Deus, turutu! A Roberta tem... Turutu! Tá turutu! Turutu! Agora é sua vez! Vira pra cá pra gente ver, bonitinho! Ah! Agora é a vez do Luca! Luca, pra gente ganhar o ovo de Páscoa do coelho! Vem! Você não quer não? Então eu posso comer o seu ovo de Páscoa? Então você pode colocar pelo menos a orelhinha? Já que o Luca não quer, a Eduarda vai ser a coelha! Coelha Duda! Que linda! Nossa! O que é isso, Luca? O que é isso? Pegadas de coelhinho! Ele deixou essa cestinha pra você e pra sua irmã! Será que ele veio aqui em casa? O que é? Você tem que pegar a cestinha! Pega a cesta! Pega a cestinha! E você tem que seguir as pegadinhas pra encontrar ovinhos de chocolate! Vem! Chama a sua irmã pra ajudar você a encontrar! Pra onde ele foi? Pro seu quarto! Então vai lá procurar também, Luca! Ah! Ele roubou, Luca! Não tá! Não tá? E não? Ih, mas ó! Você olhou direitinho? Cadê? Deixa ele procurar! Também não tá não? Olha nas gavetas! Olha em todo lugar! Olha em todo lugar! O que você encontrou aí, Luca? Aqui! Aqui! O que você encontrou? O que você encontrou? O que você encontrou? Chocolate, cara! Ah! O que você encontrou na sua cestinha? Pra você ir guardando! Tem mais? Muito bem, cara! Tem mais? Ainda tem mais, hein? Meu Deus! Pega tudo, tudo, tudo! Ele é muito bonzinho! Ele deixou muito chocolate! Será que ele foi em mais lugares, Luca? Sim! Bom, vamos ver se tem mais pegadinhas! Uhum! Olha! Eu tô ouvindo pegadas lá na frente! Vamos, vamos! Corre, Luca! Segue as pegadinhas! Oh, Luca! Não, aqui, Luca! Olha, aqui! Segue aqui! Meu Deus! Eu corto a coisa, Luca! Ele é muito exorbitinho! Nossa, tudo aí, tudo aí, ó! Olha aqui, Luca! O coelhinho comeu tudo! E eu tô... Ele comeu toda a cenoura! Ele comeu tudo, filho! Ele comeu tudo! E ele não faz chocolate! Vamos procurar lá embaixo! Fim, vamos procurar lá embaixo! Ih, Luca! Será que tem mais pegadinhas, Luca? Tem sim! Tem sim, cara! Pegadinhas! Ai, o que vai, Luca? Oxi! Mas, Luca, Luca, Luca! Você passou aqui! Oi! Aqui? Olha aqui! Será que ele deixou o Vim sair também? Um patinete! Meu Deus! Ele escondeu no seu patinete, Luca! Gente, mas esse coelhinho é muito bonzinho! Dá! Dá! Obrigado! Obrigada! Ah, olha que lindo! Ele comeu a cenoura que você deixou? Sim! Ele tava com fome! Como que ele comeu a cenoura? Tem mais pegadas? Aí tem também pegadas? Onde será que ele for então, se ele subiu no sofá? Deixa a cestinha aí, vai procurar! Será que ele deixou mais ovinhos pra você? Ô, Luca, se ele subiu no sofá, Luca, você tem que subir no sofá também! Tem que procurar! Procura, Luca! Onde será que tá o ovinho? Aonde acaba as pegadinhas dele? Onde acabou? Tá pra ali as pegadinhas, ó! Sim, ó, acabou! Acabou ali? Então tem que procurar aí, onde tem pegadinha! Procura, Luca, procura! Será que tem algum ovo? Ó, vamos procurar assim, ó! Deixa eu te ajudar, ó! É, é, é! Ó, levanta assim! Isso, é assim que procura! Levanta a churra pra procurar, Luca! Isso! Ih, aqui não tá! Ih, aqui não tá! Vai lá procurar, vamos ver se você acha! Deixa aqui, ó! Ele falou que estava aqui em cima do sofá! Então vai lá, procura no sofá! Levanta tudo que você puder! Tá aí, Luca? Aham! Tá aí? Não! 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 Não, não tá! Ih, então vai lá! Olha lá, Luca! E aonde tem as pegadas? Lembra que pode ser alguma coisa... Opa! Que isso, Luca? Pequeno! 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 Ele deixou um ovo gigante, cara! Luca, esse é um ovo grandão ou pequenininho? Grandão? Ele deixou um ovo grandão! Ah, é só porque o Luca é muito bonzinho! É só... Hã? Ele deixou um coelhinho pra você também! E muitos bombons, Luca! Muitos ovinhos? Um ovo de Páscoa e um grandão! Caramba! A varrinha, cara aqui! Ainda vai vir um bebê, olha! Nossa, Luca! Que legal! Luca, você gostou do coelhinho de Páscoa? E você... Vai vir algo muito legal! Luca, você gostou do coelhinho de Páscoa? Sim! Ele foi muito legal com você? Sim. Ele foi lindo. Você é por quê? Porque você foi um bom menino e você deixou cenourinha pra ele comer. Isso, e você é um bom menino. Você obedece o papai e a mamãe. E obedece a irmã. Mais ou menos. Aí vem com ele. Como o bebê legal? Não me obedece muito, mas tá bom. Eduarda. Você também tem direito ao ouro. Ai, obrigada. Imagina, cadê? O senhor tá aqui, o senhor tá aqui. Exatamente. O senhor tá aqui. Três minutos, três minu... Quatro, que você me eleda. Quatro minutos pra achar o seu ovo. Me bagou, hein? Pra achar seu ovo dentro de casa. Se em quatro minutos você não encontrar, o ovo é meu. E olha que eu gosto de chocolate, se eu puder não comer agora, eu vou comer ele todo. Combinado? Sim. Valendo, quatro minutos. Quatro minutos, que grata? Quatro minutos. Calma aí. Calma aí. Calma aí, eu vou cortar o tempo. Olha lá, eu. Quatro minutos. Quatro minutos. O que que ela tem que fazer aqui? Tem nove minutos e quarenta e cinco que começou. Licença, licença, licença. Não, licença, licença. Vai, Eduarda. Vai, Eduarda. Cara, eu acho que ela não vai achar. Tá acabando, seu Deus. Vem, tá acabando. Quatro minutos e você perde o ovo pra mim, Eduarda. O que achou tudo? A Duda não tá encontrando o ovo dentro. Mas vai perder. Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Tá na parte de baixo. Não sei, hein? Que hora? Vambora, Duda. Quatro minutos e você perde o seu ovo. Já se passaram um minuto. Já se passaram um minuto. Calma aí. Tem ficha, tem nada. Você só tem quatro minutos. Licença, 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 licença. Vai, Eduarda. E aí, Eduarda, vê se você consegue encontrar o seu ovo, hein? Eu acho que Eduarda vai perder o ovo de Páscoa dela. O que é meu ovo? O Lucas não é ovo. Mas eu acho que Eduarda vai perder, hein, Luca? Eu acho que eu vou perder meu ovo enorme. Vai, Eduardinha. O que é babu? O que é o meu ovo? Ele tá falando que você é lerdo, irmão. Me ajuda, me ajuda. Oi, mãe, tem que ter dica. Exatamente. Um minuto, um minuto pra encontrar seu ovo. Tem que ter dica. Não dá, tá um lugar muito difícil. Essa casa é muito grande. Um minuto pra encontrar seu ovo, Eduarda, você vai perder. Eu, Eduarda. Ah, deixa eu ajudar, deixa eu ajudar. Ah, eu vou dizer quente ou frio, tá? Frio! Muito frio. Quente, quente, quente. Quente? Aê, boa! Aê! Olha o meu avão! Gente, esse é delícia, hein? Dá pra dividir com todo mundo, né? Não, né? Não. E o seu? Nossa, que avão lindo! Ó, mas eu vou falar pro pessoal assim, ó. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Isso é muito bom! Muito legal! Isso é muito legal! Isso é muito legal! Porque Jesus morreu na cruz pra nos salvar. Isso foi muito legal! Tem muita pessoa que fala, nossa, o significado da Páscoa é coelhinho, ovo, chocolate, ovo. Não, gente. O verdadeiro significado da Páscoa é a ressurreição de Jesus. Porque foi Jesus Cristo, ele morreu pra nos salvar. Então, isso é muito bonito. Você gostou do seu ovo? Sim! Sim? Esse foi o vídeo. Espero muito que você tenha gostado. Comentem o que você ganhou de Páscoa. Um beijo e tchau! Feliz Páscoa, gente! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa!